Olá, boa tarde. Nosso tema do Vida Saúde de hoje é transição capilar. Quem pode fazer os benefícios, quanto tempo é preciso para fazer o procedimento e as outras dúvidas importantes. Para falar sobre este assunto, recebemos a cabeleireira e empresária Silvânia Nascimento. Obrigado por voltar ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Então, Sil, explica para a gente o que é a transição capilar. A transição capilar é para quem tem processos químicos do cabelo, alisamento, progressiva, coloração e quer voltar novamente ao cabelo natural. Agora, o que é preciso fazer para começar uma transição capilar, Sil? Primeiramente, largar qualquer tipo de química que a pessoa estiver fazendo e ter muita, mas muita paciência, porque é um processo muito demorado. Agora, quais os benefícios desse tipo de procedimento? Você ficar livre de um processo químico, eu acho que hoje, na correria do dia a dia, a gente ficar livre de um processo químico é muito importante para ter uma vida livre. Então, a transição, ela veio justamente para isso, porque a sociedade impõe alguns padrões e a gente acaba pegando esses padrões. E essa transição, ela vem para você ficar mais leve, até mais bonita no seu visual, tirando completamente aquele efeito modificado. Agora, Sil, podemos dizer que tem também algum benefício para a saúde ficar livre desse alisamento? Com certeza. Com certeza, Rafa, porque a progressiva, quando ela começou, o formol dela era uma quantidade muito elevada. Hoje, ainda tem alguns produtos no mercado que trazem ainda na sua composição o formol, o formoldeído, o ácido carboxílico, que traz um malefício à saúde. Então, você ficar livre dessa química é muito importante. Agora, para quem que o procedimento é indicado? Para qualquer pessoa. Se tem o cabelo cacheado e quer voltar àqueles cachos naturais, eles podem estar tirando a química tranquilamente. Para quem tem coloração, luzes, também pode tirar. Porque quanto menos química tiver no cabelo, mais a transição fica perfeita. Então, não tem nenhuma restrição? Nenhuma restrição, porque está voltando ao natural. Então, voltando ao natural, você vai deixar de usar qualquer tipo de química. Ok. Agora, quais são os produtos usados para transição? No caso, não tem química alguma? Não ter química não seria o termo correto. Por quê? Tem um processo que, às vezes, a pessoa está com muita progressiva e ela tem aquela vontade muito grande de voltar aos cachos muito rápido. A gente tem um processo que se chama permanente ou memorização de cachos, que é um processo que volta o cacheado, porém, com um pouco de química. Que é um processo reverso do alisamento. Então, assim, tem um pouco de química. E a gente também pode... E os cremes hoje, a composição da maioria dos cremes, ele vem com alguns componentes que vai ajudar a cachear. Então, não é livre de química. Lembrando, a gente falou aqui de ficar refendo, alisamento. Geralmente, quem faz o processo de alisar o cabelo, faz toda semana, utiliza esse recurso toda vez. Como é que funciona? Você fala para alisar? É, a pessoa que tem os cabelos naturais e que começou a fazer o processo de alisamento. Quanto tempo que ela costuma fazer? Geralmente, para o alisamento, três em três meses. Só que tem aquela cliente, como ela é muito viciada no cabelo liso, ela passa a chapa praticamente duas vezes na semana. Aí, danifica o fio. Ela quer um alisamento perfeito e não consegue com a progressiva. Aí, vai as fontes mecânicas. Acaba estragando demais o cabelo. Agora, entender mais um pouquinho sobre a transição capilar. Deixa a mulher refém dos cremes? Isso, assim, hoje, com certeza deixa. Porque a indústria cosmética, cada dia que passa, ela traz mais produtos para a cacheada, porque está super em alta. Então, está super em alta, a cliente também, ela fica refém. Quem está fazendo essa transição fica refém, porque cada dia que passa, vem ali no rótulo. Deixa seu cabelo cacheado mais rápido, ou deixa ondas perfeitas. Então, assim, hoje a procura é muito grande pelos produtos para a cacheada, tirando que não dura muito o produto. Então, essa é uma rotatividade muito grande de troca de produto e procura por produtos novos. Lembrando, né? Que se a cliente, o cliente quiser deixar o cabelo natural, né? Sem utilização dos cremes, também pode. Pode, mas não é um cacho perfeito. Não é aquele cacho bonito, visualmente legal. Visualmente legal, não. Mas porque os produtos para cachos, ele deixa os cachos extremamente definidos, e bonitos, e brilhantes. Que até na sua composição, vem um brilho extra pela quantidade de creme usado. Poderia ficar opaco, mas com essas novidades na formulação, deixa até brilho. Parecendo que o cabelo acabou de ser lavado, ou acabou de jogar ali uma purpurina no cabelo, de tanto brilho que dá. Legal. Agora, sobre as texturas diferentes do cabelo, como lidar? Então, aquela cliente, não é um cliente que está passando pela transição capilar, tem o cabelo liso e cacheado. Como é que é esse procedimento? Para o cabelo cacheado, é a quantidade do uso do creme. Então, assim, ela vai usar uma quantidade maior para manter esses cachos mais definidos. E quem está passando por essa transição para deixar o cabelo mais natural, já que o cabelo é liso, ele vai ficar livre de qualquer tipo de produto. Porque você vai passar um livrinho, protetor térmico, para o sol, um filtro solar, algo assim, só para manter o cabelo mais liso mesmo. Lembrando que alguns clientes também optam pelo corte do cabelo. Sim, hoje a transição perfeita é o corte, é um corte que chama bob, então assim, ele é um bob cut, que vai cortar um pouco mais curto, tirando totalmente aquele cabelo alisado. Daqui a pouco o Silvio explica um pouco mais sobre a transição capilar, inclusive mostrando aí um procedimento feito em uma cliente, a gente vai entender já já. Mas antes nós vamos para um intervalo, não sai daí. Já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde, hoje recebendo a empresária e cabeleireira Silvânia Nascimento. Está contando tudo sobre transição capilar. Mas antes da gente continuar a nossa entrevista, vamos para um recadinho. A Clínica São Miguel, com 31 anos de experiência na realização de exames por imagem, está com uma nova e moderna estrutura para oferecer o melhor atendimento aos pacientes. 31 anos de clínica, estamos podendo oferecer um novo espaço para dar mais conforto aos nossos pacientes. A preocupação da clínica é ter os melhores, dos melhores profissionais para dar qualidade de atendimento e de diagnóstico mais preciso. E a Clínica São Miguel celebrou o novo momento e as novas instalações com diversas atividades no Dia Mundial da Saúde. É uma equipe maravilhosa, estão sempre trazendo o melhor para a gente, para a nossa saúde. Então eu acho muito importante o crescimento que eles fizeram e aqui está sendo um atendimento maravilhoso. Então vinham todos nos conhecer, nossa receptividade e principalmente o nosso amor, que é o que move a Clínica São Miguel, o amor aos pacientes. Agora vamos continuar a nossa entrevista. Se eu quero saber, mito ou verdade? É possível fazer o cabelo crescer mais rápido durante a transição capilar? Sim, claro, e comigo. Sim, porque o cabelo brasileiro geralmente cresce de 1,2 centímetros por mês. E a gente pode dar uma leve acelerada com a terapia capilar. Então assim, a terapia capilar, ela ajuda muito nesse desenvolvimento do cabelo. Mesmo porque quando for o cabelo cacheado, quando ele está no seu processo de transição, ele enrola muito. E a terapia capilar, ele dá aquela desenvolvida até para ele descer um pouco e dar mais peso. Silvio, agora a gente vai mostrar a história da Raquel, que, ó, não quero mais cabelo liso, quero voltar o meu cabelo natural. Vamos colocar a imagem na tela aí para acompanhar, conta essa história. Gente, a Raquel, ela passou muitos anos fazendo progressiva e ela tem um cabelo cacheado maravilhoso. Até que um dia ela resolveu fazer um bobcute, cortou de vez o cabelo e hoje ela tem ondas perfeitas. Então assim, o cabelo dela ficou perfeito cacheado e ela com certeza ficou muito mais chique de cabelo cacheado do que liso. E hoje, assim, ela domina aí de cabelo cacheado e ama. Então ela fez um corte de cabelo durante o procedimento. Fez porque ela tinha cabelo maior, né, ela tinha um cabelo bem maior, então ela resolveu cortar para tirar mais rápido. Então assim, para o processo ser mais, menos demorado, porque o cabelo é cacheado, ele demora demais para crescer. Então ela resolveu cortar. Agora, conta para a gente, quanto tempo que levou esse procedimento, essa transição capilar? A transição é um pouco demorada pelo centímetro que o cabelo cresce. Então o dela foi mais ou menos cinco anos para poder estar desse tamanho da foto, ela cortar e ficar esse tamanho perfeito que está hoje. Essas aí são fotos recentes, que ela acabou de fazer luzes, né, então são fotos recentes, estão mais ou menos cinco anos. E depois, né, fez aí o cacho, voltou ao cabelo natural, como é que é a manutenção, Silvia? Então, manutenção, o cabelo cacheado, ele tende a ser um cabelo muito ressecado. Então assim, a manutenção é hidratação semanal e aquele protocolo exclusivo que a gente monta próprio para cliente cacheada. Individualizado, cada um é cada um. Individualizado, personalizado. Agora, você tem atendido aí muitas clientes que desejam esse tipo de procedimento? Hoje, sim. Hoje cresceu muito o número de pessoas querendo voltar ao natural. Tanto para a transição de cacheada, como tirando química e até mesmo assumindo cabelo branco, que antigamente não tinha tanta procura e hoje tem mais. Olha aí, uma curiosidade, né? Então, agora, como é que fica aí a autoestima das mulheres, né? Não só mulheres, mas também tem homens que fazem esse procedimento, né, Silvio? Como é que fica? Qual que é a satisfação? Ah, é super elevada. Eu acho que não tem preço você ficar ali com aquele cabelo onde você tem o domínio do seu próprio cabelo. Por mais que vá usar um pouco de produto a mais, mas essa liberdade de estar usando seu cabelo natural, eu acho que não tem preço. A autoestima fica super elevada. Agora, se outra curiosidade, essa transição capilar tem algum risco? Não, risco nenhum. Tem até, não, risco não, tem até benefício, né? Porque, assim, vai deixar de usar uma química que poderia causar um mal à saúde, então, assim, ela vai ter mais benefício e uma vida mais saudável até. Outra pergunta que não quer calar, a transição capilar, ela é cara de se fazer? Não, a não ser que a pessoa queira fazer um processo chamado memorização, aí fica um pouco mais caro. Mas, quando a pessoa opta pela transição e ela quer mesmo, um simples corte, cortou tudo e agora ela deixa e sempre ali fazendo a manutenção em casa. Conta um pouquinho mais sobre esse procedimento. O que é a memorização? Então, a memorização é para aquela pessoa que faz a progressiva, está com o cabelo liso, aí ela vem, a gente vai fazer um processo de enrolar os fios. Ela vai ficar já com o cabelo cacheado. Cacheado, antigamente chamava de permanente, hoje a gente chama de memorização, porque a gente tenta mesmo voltar à memória do fio, voltar com aquelas pontes se juntam novamente para voltar ao cabelo cacheado. Para quem está pensando aí em fazer a transição capilar, mas tem algum receio de voltar aí para os cachos naturais, qual que é a dica de ouro? Gente, dica é muita hidratação, procure um profissional que cuide de cabelo cacheado, isso é muito importante. Hoje no mercado estão muitas pessoas voltadas para essa área e isso é muito legal, porque é cada dica que cada profissional dá, cada uma diferente da outra, claro, mas que vai chegar naquele processo que você deseja. É possível dizer se o que esse mercado vai crescer ainda mais, com mais novidades, inclusive para facilitar a vida dos clientes? Vai, com certeza vai. A gente inclusive foi em uma feira, a gente tem um grupo de cabeleireiros em Montes Claros, que a gente foi em uma feira em novembro, que o que tinha de produtos para cacheado, era impressionante. Então, assim, cresceu demais e tende a crescer mais. Ou seja, muitas novidades estão por vir. Muitas, muitas novidades. Então vamos deixar o cabelo, o cabelo aí solto, cacheado e bonito. Liberdade e leveza. Natural. Isso. Obrigado, Sil, Nascimento, pela sua participação sempre aqui no nosso programa, trazendo dicas importantes. E venha mais vezes. Obrigada, eu que agradeço. Agradecendo também a sua audiência, o programa Vida e Saúde fica por aqui. Te espero no próximo programa. Até lá. Tchau.